O funcionário toma aqui o segundo órgão soberano, inclui deputado Sira, bancada parlamentária, segunda semana, simuona vacina AstraZeneca, nebe governo Sousa, mas pela reta em presença, o deputado Sira, o bancada CNRT. Lhe, hoje, conferência e imprensa, a bancada CNRT considera vacina AstraZeneca, nebe governo Hili, ladun seguro da saúde, tamba, né, CNRT, Suzere, governo Atososa, fale vacina, nebe qualidade de aclil, mas que folencaram. Mas que não é decisão depende de deputado e de idade, né, bancada, lau briga, cabando. Até lamenta a decisão de ver governo de facto, fote, ona, ou de Hili, não aplica vacina AstraZeneca para Timuruan Sira. Governo de facto, lá, halo estudo ruma, ma be, ansi, liu, atu, fote, decisão, no, ikus, mai, Timuruan balu, nebe, ni idade, sidacto, 50, mod, simu, hotu, vacina AstraZeneca e dané. Governo de facto, ralo, timor, uan, saifal, hanessan, kelinche, perchobaan, cateste, babacina AstraZeneca, enquanto nação australia, nebe, fode ação, vacina, refere, batimor, leste, rássico, mos, la aplica, na vacina AstraZeneca, banicidadan, sida, nebe, ni otas, catina, menos 50. Problema, nebe, bancada, senere, terra, re, macane, baseia, vacina, população, 2015, ratu, ducata, população, ruidade, liu, 60, nebe, elegível, atu, simu, vacina AstraZeneca, mac, ia, de, porcento, oi, ualo, rússi, total, população. Antes, atu, termina, bancada, baseia, bastu, científico, rússi, nação, avançado, sida, europeia, conaba, vacina AstraZeneca, nebe, bancada, senere, terra, comenda, bagoverno de facto, atu, atu, hilifal, vacina, selo, que nebe, adequado, no, aplicável, ba, população, timor-leste, nebe, ma, maioria, ro, otas, jovem. Bancada, senere, te, condena, governo, de facto, ne, politica, nebe, atu, aplica, vacina AstraZeneca, bacina, batu, cidadan, rototo, inclui, ba, jovem, ro, idade, menos 60, mas, que, jona, estudo, nebe, ratu, ducata, vacina, dané, fo, perigo, ba, ema, ro, categoria, idade, menos 60. Antes oferece vacina para deputado no funcionário, sida, responsável, vacina centro-parlamento, Dulce Pinto Tilman, explica, mas que se reta a reação que foi em cima da vacina primeira doze, mas, se ela implica para a saúde. O lançamento é o dia sábado. O dia é feito, mas, depois de vacina, e a lorum ida, carrua, sem moço, e se manas, pulo, mora, sotuã, e se senti, isi, mole, sotuã, atu, bedoco, ne, reação, dene, be, ma, normalmente, va, vacina, dene, normal, baita, usa, balabari, sinemos, moço, reação, nesta vez. É tudo, cata, imunidade e natureza, ainda, itani, isi, simu, onan, sirna, inrua, ainda, imunidade, ainda, be, mahalo, sirna, inrua, contra, malo, ensa, para adapta, bele, simu, mar, ia, itani, ya, selula. Nama, nema, moço, reação. Depois de reação, me, ita, bele, hemo, paracetamol, tiga, kali, satu, reação, cernese, moço, raci. Ita, himu, be, barra, hang, ai, puan, moda, taha, reação, cernese, moço, cê, lá, con, rato. Experiência, ne, be, amigetang, 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 vacina, otona, moço, dinia, efek samping, mekanesane. Dan, em, ha, o, tate, teres, bar, senhor, sira, se, karek, reação, ne, moço, em, o, tato, atu, do reação, hane, sonha, wate, ne, depende, em, idade, de imunidade. Ia, balu, lá, tu, do reação, vida. Só, só, na, fa, ating, dek, mas sinti mora. É normal. Nama, nem, a, kladica, tau. Ami, na, iran, é, simbora, com a vacina, mas kami, o, de maia. Se, mate, cara, kami, mate, o, não. Nam, ame, vacina, que, desde, 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 sete, tu, agora. Mas, que, husei, vacina primeira dose, ne, be, em, a, rihun, walu, resi, maximo, onde, vacina, refere, mas, vejo, se, parte, saúdi, na, fa, tem, apela, bar, público, atu, continua, usa, máscara, na, fa, se, lima, en, hori, prevê, na, transmissão, Covid-19. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN.